Você tá louco, é o tamanho desses murros, mano E agora eu tô lascado, né? Meu Deus do céu, velho Que vista, mano! Nosso almoço de hoje, ó, pão com mortadela Você tá doido? E aí, galera do BRAP, tudo beleza? Eu sou o Patrick Gasparetto, já muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez eu vou andar aqui em Luminárias Só que eu vou fazer um trecho diferente A gente vai partir de Luminárias e vai até Lavras Depois vai fazer um laço e vai voltar pra cá de novo Vai ser bacana demais Eu vou acelerar com o meu amigo Alexandre E aí, Alexandre? Fala, meu amigo! Retornamos ou não? Segunda vez no Gasparetto, iluminaram os gargalos Quem gosta sempre retorna, né? Quem bebe dessa água aqui, filho, nunca mais vai querer tomar outra E agora só vou passar ali no posto e vamos partir pra trilha Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal O Alexandre, velho, é o cara que mais tem ferramenta que eu conheço Quem anda na trilha, velho Se duvidar ele deve ter até um esmeril ali naquela máquina de solda Olha o que ele acabou de tirar da bolsa que falou assim Meu pneu tá ruim, tá muito murcho Sacou um compressorzinho? Olha, ele tá com nove libras e meio, galera Eu vou colocar, vamos ver, sete e meio, vamos pôr treze libras Aqui é muita pedra, galera É tipo, você carrega ele na tomada? Carrega na tomada, igual um celular Aí, ó Ô, louco, mano Rapidão, não tem erro, ó Caramba, encheu rápido, hein, velho Encheu, não vai dar corte, nega Quanto você pagou nisso? Paguei 150 reais No AliExpress? Mercado livre, galera Deixa eu ver Caramba, velho Encheu rápido, hein, mano Achei que ia demorar um monte pra encher, velho A matadeira tem step Já vi uma moto que tem step, ó Ele é guia aqui, né, velho Se algum cliente, tal, dele furar o pneu Ele tem até uma câmera aqui Comigo não vai ter esse problema, né, galera Porque eu tô andando de mousse Então é impossível do meu pneu furar, velho Tô com mousse nos dois pneus Ô, amor Muita toeira, velho Faz tempo que não chove aqui, eu acho Não dá nem pra andar atrás do Alexandre Não dá nem pra andar atrás do Alexandre Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho é essa paisagem galera você tá louco é o tamanho desses morros mano olha velho agora é um absurdo de grande mano olha aquele morro ali que doido velho caramba mano caramba mano e agora será que não é melhor ajudar ele mano é o que eu falo roiá é de boas roiá que é foda é verdade roiá é fácil e aí e aí e aí e aí e aí Tem que sair por aqui agora, né? Que testinha ordinária, hein? Ah, representou, moleque É do Paraná? É do Paraná, ó E agora eu tô lascado, né? Tô de boa, hein? Olha só a beleza que eu encontrei aqui Olha a tomada de cavaleta, velho Tem que ir no meio desse buraco aqui ou pelo canto, será? Eu tô no terreno descompensado com cascalho aqui, velho Não quero cair dentro daquele buraco lá Queria ter parado aqui, ó Nossa, aí eu tava lindo Ah, filha da mãe, velho Tudo que eu não queria era isso Tô tentando desviar de um buraco aqui Que ele tá pedindo em casamento aqui Não quer deixar eu sair Não, eu vou tentar de outro jeito, né? Vou tentar pegar tração mais aqui Batei o motor Ah, pegando escapa De onde a gente veio, velho Olha o tamanho dessa mexiga, velho Chucu, chucu Bap, bap, bap Bap, bap Caroto Caralho Ah, é aqui? Ah, afogou, velho Deu no lugar certo, né? Deu bom, velho Mano, que vista Animal, né? Absurda, né? Ainda dá pra fazer o contrato também, né? Nossa, é muito insano, velho Assim, mas difícil, eu acho É? É difícil, né? Quase que é mais liso Ah, esse degrau aqui lá Isso é só de batido lá no meio da grota Eu acho que eu vou pôr mais gasolina nela Acho que eu vou parar naquela soma, né? Vem até aqui, andam 44 quilômetros Tem minha reservinha aqui Ó É um Guaraná Um energético Esse aqui é o Israel, galera É isso aí, ó Ele é daqui de Lavras, né? Isso mesmo Tá em casa O Israel tem um canal no YouTube também, galera Depois segue ele lá, como é que é o seu canal? É Personal Off Road Personal Off Road E tamo aqui, ó, passando calor aqui em Lavras Trilha do Ninho das Águias Como é que é o nome? Trilha do Ninho das Águias Trilha do Ninho das Águas Top demais, hein? Você vê como é que é diferente de onde eu moro, né, galera? Ela no Paraná Tá doido Vou colocar um gásinho aqui pra ela Antes que ela peça, né? Você gostou da trilha? Ô, eu gosto, velho Eu fico doido com os visual, mano É, tem muito visual massa É muito visual da hora, velho Você tá louco Tem que lembrar de me concentrar na pilotagem de novo Porque tá... Parar de ficar olhando o visual Olha que incrível, velho Você tá doido, mano Muito bonito, né? O que é que eu tô falando? Fala pra turma o que que você tá achando Tchupa! Oi? Fala pra turma o que que você tá achando das trilhas de novo É, é incrível, velho É a segunda vez que eu tô andando aqui na região Na verdade, terceira, né? Porque a primeira vez que eu andei em Lavras foi em Endura da Dependência Deve ter, sei lá, foi em 2018, eu acho Foi a primeira vez que tive contato aqui Já foi incrível, velho E aí depois eu voltei a andar com você, né? Foi da outra vez, no começo desse ano, eu acho E aí eu gamei É na segunda vez que eu vim que eu amei mesmo Aí agora vem direto pra cá Top demais, né? Pra caralho Quem quiser vir é só entrar em contato lá Estrutura completa, chalés, sítios, pousada na cidade Massagem? Massagem, né? Depende Aí tem que conversar mais, né? Se for de pedra Aqui, ó Cê tá doido Tá sendo melhor Ir no cantinho aqui e mandar na pedra ali, ó Depois segue pra esquerda Vixe É descompensado? É, mas tem o caminho aqui que tá menor, ó Puto A pediga de pedra grande da porra Irmão do céu Viu, laicão? Deixa o like, inscreve no canal Viu, la! Viu, da outra pessoa Viu, la! Viu, la! Viu, la, viu, la! Viu, la, viu! Viu, la! Viu, la! Viu, la! Viu, la, viu! O que é isso? Caramba, o guidão apertou meu dedo agora, né? Olha aí, olha aí na grota agora, gostoso. Nossa, meu dedo tá doendo, hein? Tá saindo sangue? Não sei, mano, nem tiro a luva. Não tiro, não. Olha só. É muita poeira, velho. Olha, tá na crista da serra, eu acho, mano. Dá pra ver 460. O benefício da natureza, ó. Direto da mina, hein? É a bacia dessa árvore, de uma árvore. É a água mais natural com os cintos, né? Tá boa. Não vale a pena que a gente tá sem árvore. Com gás ainda, mano. A gente tá ligado que gaspareta é cultura, né? Olha o que eu acabei de aprender com o Alexandre aqui. Vi isso aqui na árvore, né? Dá pra ver aí, né? Essa coisinha vermelha aí. Explica o seu, professor. O Alexandre falou que fez um curso. O que você aprendeu nesse curso? Então, quando vocês verem essas manchas aí nas árvores, o ar que a gente tá respirando é 100% puro. Aí, ó. Dizem que é mais puro que a pureza. Opa, tudo bom? Aqui, ó. Tá, faz. Aí, ó. Tem uma água, né? Quer ver, locura? Tá vendo? Aqui, tá. Vamos lá. Preciso de dinheiro pra tomar o mé. Nossa. Que vista, mano. Olha que coisa mais linda, mais cheia de morro. Tá gravando agora, Alexandre? Tá. Tô, tô. Tá porra, gente, tá peçigando. Caramba, morrer é grande, hein, galera Tá, doido, não acabava Vai poeira, velho E ó, não se esqueça, hein Se você ainda não é meu aluno Depois que terminar esse vídeo Dá uma conferida no meu treinamento É o primeiro link aqui da descrição Eu fiz com o maior amor do mundo pra vocês Coloquei tudo que eu aprendi em 10 anos Falar em trilha de moto Tem lá no meu treinamento explicado Profundamente cada técnica É o primeiro link aqui da descrição E aproveita o desconto absurdo que eu dou Pra quem é inscrito no meu canal, fechou? Mas só depois, no final do vídeo Cara, essa paisagem aqui é muito foda, velho Não sei se pra galera que mora aqui Talvez eu esteja acostumado, né, ver morro, né Mas pra mim, mano Não é normal não Onde eu moro é todo plano Ô, Alexandre, você vai vir pra cá? E hoje eu tô andando com esse óculos aqui Da SW Bem top, né, velho Achei da hora demais O negócio aqui Olha por dentro aqui Olha ali, olha ali Tá vendo aquilo? Tipo um mini furacão Agora tá vindo a tempestade ali, ó Ó Ó o ronco da matadeira Cadê ela? Apareceu Reduziu Nossa senhora Olha o efeito Olha Olha É o Crivilinha isso aí? Rapaziada, quem quiser o contato do Alexandre também Quiser vir andar pra cá Vai tá na descrição também, tá? O Alexandre é meu amigo, velho E é um guia aqui na região de luminárias Lavra, São Tomé das Letras Tudo essa região aí ele conhece, mano E ali é ruim? Ali geralmente a galera desce Ah Pode ir? Aqui, ó Uma subidinha bem ruimzinha E esse caminho do canto tá melhor Tá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje eu tô passando na mesma trilha, tá ligado? Como é que é as coisas, né, mano? Por isso que você não pode desistir, mano. Não importa o tempo que demorar, você nunca pode desistir dos seus sonhos, mano. Você nunca pode botar um limite de tempo no seu sonho, tá ligado? Porque o tempo e o trabalho duro recompensa, mano. Pode ter certeza. Olha que paisagem linda, mano. É, tá bem de noite já na GoPro, deve tá uma escuridão absurda aí. Faça parte do treinamento, velho. Eu tenho certeza que eu vou agregar muito do seu desempenho na trilha. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com a experiência que eu tenho. E com todas as técnicas que eu coloquei lá no treinamento. Aproveita que eu tô fazendo um desconto absurdo mesmo pra quem é inscrito do meu canal, velho. Tô quase dando de presente pra vocês, hein. É o primeiro link na descrição, faça parte do treinamento. Alexandre, obrigado demais. O contato do Alexandre também vai estar na descrição, como sempre aí. Se você quiser marcar uma trilha com ele aí, é só clicar no botão do WhatsApp aí e falar com o homem. Só fala com antecedência, porque a agenda do bicho é lotada aí. Bora acelerar, né? Valeu demais pela força aí, viu, Gaspar? Tamo junto, querido. É nóis.